O que é isso? 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 O que é? 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 I did the first SIF meeting in Rome, and I remember during that time, no, no funciona. I did the first SIF meeting in Rome. We are very happy, Sister Patiola, Callan Italiano, Ian. Okay. I will begin again. In the United States, the main project is collaboration. I remember in the year 2000, in the October of that year, I attended the first SIF conference in Rome. The following year, was the president of SIF at the international level, and he said something to me that was very important. Thank you. 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 Eu posso falar? Sim, eu vou falar. O Equipo de Espanha... Hemos sido dois equipos em Espanha e estamos unificados Espanha Norte com Espanha Sur Somos um equipe de família Temos religiosos, laicos e religiosos em este equipo Aqui está Marcos e Marcos que pertencem a este equipo E que fazemos nós? Pois aqui E o han dicho proactiva e pasiva O deixar de expresar Que é o mais importante E animar que todos agradecemos e veremos Porque todos perseguimos Lo que nos hacen de todo o tempo Que estemos unidos con eles na oración E nos motivamos isso Também com o folleto Que elaboramos cada mês Aqui temos Marcos e é o principal actor E mandamos a todas as comunidades A todas as parroquias A todos os lugares onde estamos Para que a gente come Cada mês Un caso De persecución E sem patrofago Petición Para que osemos todos unidos Por todos eles E também por os perseguidores Para que se convierta Para que deje a violencia Que nunca é uma solução para nada Que fazemos Orar, sensibilizar E proxectos Que são três coisas Que nós fazemos sensibilização E fazemos charlas Como fazemos nos Estados Unidos E colaboramos em proxectos Em Inglaterra Em Irã E com o que temos todo um projeto De família entera É o que fazemos na España Más coisas Más coisas Mas, mas que vamos deixá-lo corta E está Muito obrigada Muito obrigada 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 Eu quero dizer Que por parte do decreto comunitário Em Arrisa Quando se reuniu o consejo De decreto comunitário O consejo internacional E se dá a conocer O ciclo En o acta Aparece que Todo o tempo Deberia aderirse Automáticamente Su compromisso A ciclo Eu considero Eu quando leí isso Eu não o conhecia Mas, sendo presente Desde o CIL Leí esse acta E, na verdade É que me deu um Vuelvo o coração Porque é verdade É que é nosso carisma É nosso centro É todo Desde aí e depois Hacia os pobres Hacia tal Mas é algo Importantíssimo Importantíssimo Por isso Em muitos lugares Donde Em laicardia E seu compromisso público Pone O que é É esta Proposição Adicione Automática Personas que querem ser Laicardia Externa O cilindario Qualquer asociación En cuanto a seus compromissos Está aderido ao CIL Já pode fazer coisas por el CIL É uma coisa muito importante Desde essa mentalidade Colaboramos Com a provincia A provincia E, bom Também Há um momento Muito importante Dentro do que é O cilindario En España E no outro mundo Que é a chamada Que é o padre José En el año 2008 2008 É quando É a persecução Em a india Que encontrarem Cristiano E implantados Pois aí Quando En el lado O cilindario De España E muitos laicos Sensibilizados Com este tema Empezamos A incorporar Com as comisiones Com as comisiones De CIL E colaborar E colabore E há muitas coisas Sensibilizar Se manejar A parte digital Pois Mandar por Facebook Conocer casos Tratar a conocer E os projetos De CIL É muito importante É importante Não quero enragar mais E... Vamos lá Aplausos Aplausos Buongiorno a tutti Mi chiamo Pasquale Sono responsabile Del SIT Italia E da quest'anno Che il provinciale Col Consiglio Mi ha affidato Questo incarico E anche Questa responsabilità Quindi Potremmo dire Che sono L'ultimo arrivato Che Vede una Una plateia enorme Non solo all'interno del SIT Che vedo che Vi ha già Abbastanza spedito Vedo che C'è un momento storico Molto interessante Molto bello Anche perché Problema della Persecuzione Dei cristiani Da qualche anno Comincia Ad emergere Con molta forza E poi Un altro aspetto Che Ho notato Penso anche Negli altri Negli altri Assemblei Intertrinitari Però per me Questa è la prima E vedo che C'è una Una sala Piena di Tanta gente Quindi Una famiglia Tutta nostra Che sente sempre di più Bisogno di Di partecipare A questi eventi E questi incontri Nostri Trinitari E Permettetemi Una Uno scherzetto Nei giorni scorsi Applodevamo Le persone Che parlavano qui Ma mi sembra Che è giunto Il momento Di fare un applauso A tutti noi Anche perché Se facciamo parte Di una famiglia Non c'è Io di qua 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 A riprendere con forza La sensibilizzazione Per i cristiani perseguitati Attraverso il convegno Che Il laicato trinitario Organizza ogni anno Nel corso E' stato invitato Anche Padre Antonio Aurelio E E' stato notato come I laici Lo sentono Con molta forza Questa Questa situazione Dei nostri fratelli E C'è una forte presenza In In questo campo In questo ambiente Poi Per quanto riguarda Un po' Gli aiuti Abbiamo L'anno scorso Nell'incontro Il comitato direttivo Oltre a condividere Di vari progetti A livello di ordine Come provincia italiana Abbiamo Sì Sposato un progetto In Iraq Che aiutiamo Duemila Bambini Fino a tre anni Avendo Sì Bisogni Di quelli che Primari Latte Bestiario E Un altro aspetto Importante Della sensibilizzazione Quest'estate In una comunità Trinitaria E' stato invitato Ferdinale Albanese Ernest Simone Penso che Siete a conoscenza Perché ha fatto il giro del mondo Quando In una visita Del Papa In Albania In un incontro Con tutto il credo Suore Frati I sacerdoti Lui ha parlato Della sua Della sua persecuzione Della sua prigionia Durante il regime comunista E alla fine Nella saluto Il Papa No? Scocchiato in piangere E' la sorpresa più grande Che il semplice sacerdote Sia stato creato cardinale E allora abbiamo pensato così Abbiamo provato Non immaginavamo mai Che lui accogliesse l'invito E l'ha accorto Ed è stata Una bella esperienza Una persona Molto umile E semplice Quando l'andai a prendere No? L'educazione A rispetto dice Eminenza Lui mi fermò E disse No Eminenza Eminenza solo all'altissimo Io a te siamo Delle persone uguali Quindi ci possiamo Parlare Tranquillamente Come se fossimo Amici di Vecchia data E allora E' venuto da lui E' stato Una giornata E' stata Una forte esperienza Di testimonianza cristiana E ritornerà di nuovo A febbraio Febbraio L'ultima settimana Di febbraio Da 26 Al 28 Sarà organizzato Un convegno Dove Sempre il tema Sono Grazie 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 A parte del mondo Ha fatto l'inchiesta Si è reso conto con mano qual'è veramente il problema di questa persecuzione Forse qualcosa va accennata Nella testimonianza di donne nel loro paese E' più una programmazione virata Più una programmazione Forse non tanto religiosa ma quanto politica Economica E quindi Inoltre Il terzo giorno Sarà presente Un rappresentante della comunità di Sant'Egidio Loro sappiamo sono molto sensibili su questo tema della persecuzione E ecco Un po' questo E' un obiettivo che ci stiamo dando A partire da una diocesi E' quella di Distituire Questo è un po' un progetto, un'idea Distituire una giornata dedicata ai cristiani perseguitati Non una questione nostra ma che diventa un problema che va oltre la famiglia nostra Trinitaria Ma se è un problema è una sensibilizzazione che vada ancora oltre E allora stavamo pensando di proporre al Vescovo Che istituisse una giornata prettamente per la diocesi Dove si vide un momento Celebrazione Eucaristica Via Crucis Dedicata prettamente ai cristiani perseguitati E l'ultima è questa La preghiera L'altro giorno durante i Vespri No? Del Santissimo Deventore Pensavo questo Molte volte la vita di tutti i giorni ci può portare Ad essere occupati a pensare altrove Ma l'obiettivo forse più grande per noi potrebbe essere questo Essere consapevoli in ogni momento della nostra vita e della nostra giornata Cioè non dimenticarci mai di queste persone che sono lontani nella distanza nei chilometri Ma nella fede sono sempre vicini a noi E allora un po' l'hanno condiviso i testimoni Quello che chiedono loro è di non sentirsi mai soli E' l'unico modo perché loro si sentono sempre vicini, rincorati E' sicuramente la forza della preghiera che parte dal nostro cuore E allora quanto più noi siamo sensibili Quanto più siamo coscienti di questa realtà Tanto più loro sentono la nostra vicinanza Grazie 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 E' si stessa La congregazione e i gli tanti Verdadamente sì che Reziamo con gli cristiani perseguiti Il 23 de ottobre Sì l' altra pista di una espanacia speciale Perché lo diremo come Il Dio del Cristiano Perseguido Também temos celebrado o centenário dos cristãos perseguidos Em os colegios se civiliza aos alunos Todos os miércoles, por uma reunião do colegio Se reza com todos os filhos por os cristãos perseguidos Sensibilizamos com os carteles que nos manda o CIP de Espanha Tanto nas comunidades como nos colegios Participamos no projeto de ALECO dos colegios E para isso nos nossos centros se faz Carreiras solidárias, venda de bocadilhos Rastrinhos, tudo aquilo que vai surgindo ao longo do ano Para recaudar dinheiro para o nosso projeto Bem, não queremos seguir cansando, mas Eu sou obrigada a dizer muito pouco de tudo o que se faz É verdade que desde os CIP provinciales está fazendo muito Vamos aí concluindo Temos previsto fazer também a possibilidade de que outros CIP Que os CIP provinciales, generales, digam o que se pode ir fazendo Mas o tempo já se nos é terminado A próxima Assembleia que nos dê um dia Tal e como nos haviam prometido A ver, eu ganho que estou dando os pontos Logo que queres, Luís Obrigado. 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 em Aradê, duas vezes no Oriente. Uma vez em Aradê, onde eu fui entrado, não é evidente. E a segunda vez, eu fui em Aradê, e eu fui falar com meus quatro irmãos, e foi uma experiência que foi muito positiva, e eu te invito muito a repartir em sua prião. Obrigado. Bem, verdadeiramente fazemos muitas coisas. Gino... Dime... Um microfone, há um microfone por aí? Estas interrogações espontâneas sempre vêm vir. Então, uma das coisas, por exemplo, que nos manda um microfone, agradecer a Coreia, a comunidade de Coreia, ao grupo de Coreia que vêm. Eles... Eles vêm muito todas as semanas por os cristãos perseguidos. Têm informações muito intensas, continuas, por os cristãos perseguidos. É um pouco o fundamento também do nosso pai. Por isso, se o agradecemos muito. Gino... Eu vou só acrescentar, isto me parece um dado importante, que nos Itália estamos cercando também de promovar mais colaborações possíveis com outros entes, se em nível institucional e social, se em nível religioso, que nos possam dar uma mania, ou que nós possamos sensibilizar. A gente já teve prime abordagem muito positiva com um ente, uma fundação que se chama Inetica, Finanza Etica, que se occupa de gestir os soldados que o Estado conquista da mafia ou organizações criminales para poder gestir e reinvestir em projetos sociais e humanitários. Outra boa experiência de colaboração que estamos iniciando é com a Pontificia Faculdade Teológica de Itália Meridionale, porque neste ano é ativado um curso de especialização em teologia fundamental com um indirizzo específico, qual é teologia para o Mediterrâneo? E tematiza, tra i vari temi que são colocados um centro de este posto, o fenômeno dos profugos de imigração, que a nós interessa também, como profugos que vêm da zonas onde manca a liberdade religiosa, que seja o tema da liberdade religiosa e dos cristianos perseguidados. Então, a Pontificia Teológica, quando apresentou o nosso projeto, há assicurado uma colaboração e também se é muito interessada a quanto nós fazemos. Outra colaboração que estamos tentando de avviar, como já disse, Pai Pasquale, com a comunidade de Sant'Egidio, que, como sabéis, é uma comunidade que opera já há tantos anos, a nível internazionário, para construir a paz onde há guerra, e também, nos últimos anos, está seguindo muito o tema dos cristianos perseguidados. Então, penso que isso possa ser também uma ajuda, uma strada que todos devemos seguire, como podemos seguire, obviamente, o ognuno no próprio contexto, porque mais estamos em colaboradores com ambientes e instituições, e mais podemos também crescer em este campo, em este setor, é tão decisivo e importante para o nosso organismo, para o nosso futuro. Muito obrigado, Adriano, por isso. A gente tem muita coisa, Adriano é o Florential de Itália, México, Brasil, Polônia, bueno, eu termino. Então, vamos a dar um pouco também a voz a as irmãs de Itália, de que estamos agora, assim, porque elas também têm feito. Solmiria, a general de las cintalias. Obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano. Obrigada. 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 E a verdade, a nossa oração, os perseguidos, é, por assim dizer, a causa de nossa vida. A levamos em coração e sobretudo em a oração. Creemos e estamos convencidas de que a nossa oração é um apoio para a obra dela. Nós somos generosamente E nunca nos olvidamos De este sermão nosso Que tantas esclavitudes Estão sofrendo Por o mesmo erro de este cristiano E levamos a oração Levamos a oração E sobre todo Queremos Decir Que ele sim Tiene Nuestro apoio Antes se dizia Que não a deixásemos só Necesitava a oração Mas tem lástima de compasão Quem é a oração? A oração? Vai levando a regra Vai rompendo a cadena E sobre todo o que entendemos Desde o seu futuro Obrigado Muito obrigada Aplausos Podemos ter Vamos a ir terminando Porque se nos ha terminado A ver o tempo Pero como decía Al principio Podemos tener Muchas horas Para ver lo que se está haciendo Y lo que somos Si no somos una cosa No la podemos hacer Evidentemente Si no somos una cosa No la podemos hacer Pero eso Teresita nos ha dicho También que hacen Cosas por el sí Desde su convento de Andujan Igual que la semana De Sueça Que lo veréis Ahora en la salida También Otra actividad Que es el sol La semana De Corsura de Sueça Vamos a poner El vídeo De la pastoral vocacional Y si el padre general Puede venir también Para ya decirme Las palabras Muchas gracias Gracias Obrigado. 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 Todos os dias nas televisiónes e periódicos nos mostran atentados, conflictos, hambre, sufrimiento, pero... nos están informando de todo? Ocultan algo los medios? Parece que sí. Nunca se habla de las persecuciones a los cristianos, de los eternos olvidados. Por desgracia, la persecución no es solo un mal recuerdo del antiguo Roma. Aún hoy los cristianos están perseguidos y nadie los sabe. Están completamente solos. No. Aún queda esperanza. En el siglo XII, nació la orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos, con la misión de lograr la libertad, pero no para sí mismos, sino para los demás. Conocidos como los trinitarios, desde la época de las cruzadas, ayudan a los presos y a los cristianos perseguidos en todo el mundo. San Juan de Mata, creó la orden para rescatar a todas las personas que estaban siendo capturadas en estas confrontaciones entre musulmanes y cristianos, para que no pierdan su fe. Entonces, los trinitarios nacimos con el sentido de la libertad, es decir, para dar libertad a los demás, pero una libertad no cualquiera, sino la libertad que procede de Cristo. San Juan de Mata, creó la orden de la libertad, pero una libertad no cualquiera, sino la libertad no cualquiera, sino la libertad no cualquiera. San Juan de Mata, creó el intercambio contra el camino, eso websites como los tradicionales no cien. Liberando as cabelhas e enviados com valor. Com amor, só com amor. Sem castigos, só com amor. Com paciência, com cego, a salvação. Com amor, só com amor. 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 de discutir, não se pode, não se pode ignorar, os historiadores de hoje em dia, dizem um fenômeno universal, muito dramático de nosso tempo, é a perseguição religiosa, e o grupo mais perseguido entre todos os grupos religiosos, somos os cristianos, não importa que denominação, que secta, mas os cristianos estão, como se diz, perseguidos mais que todos os grupos. Para nós é o momento, cada momento é o momento de despertar, mas é o momento de despertar. Assim também nossa vocación comum, trinitaria, seja o leitado de monjas religiosas, religiosas, tudo tem um sentido mais profundo. Ojalá, pudéssemos ainda mais, com mais paixão, interessar-nos e implicar-nos. Já lhes agradeço a todos os que têm dado o seu testimonio, o presidente, padre Antonio, todos os que são responsáveis em distintas congregações, comunidades e distintas províncias, etc., que estem implicados, estou muito agradecido. Vamos, é uma plataforma para unirnos. Que cada casa, família, religiosa, fraternidade, tenha um momento de oração todos os dias por os cristianos perseguidos. Que não se sientam abandonados. Cada pessoa ofereça um pequeno sacrifício todos os dias para aliviar o sufrimento dos cristianos perseguidos. Que ponga uma caixa de redenção, uma pequena caixa, cada pessoa, cada família, cada comunidade, onde põe uma pequena caixa, uma moneda, é o preço. De mim, o preço do descalte que o Senhor nos pede. Um pequeno sacrifício. É verdade, comunitariamente, como uma organização, podemos dar algo, mas cada um tem que oferecer algo, de próprio ser. É o sentido de terça parte, terça parte, ou terça paz de San Juan de Mano. E depois colaboremos. Colaboremos com o sete internacional e regionales para ir implicá-los mais. Nos esperam, nos reclamam, os cautinos de hoje, sobre todo, os que são cauticos por sua própria fé. Adelante, graças. Obrigada. Muito bem. Nada mais que dizer. Para a saída, por sua paciência, resultarão um recorde do SID. Não pensava que havia tanta gente, não sei se agora para todos, mas é como um agradecimento por tudo o que vosso fez no SID. Muito obrigada. A salida do Audito Comster, só 15 minutos de Pride. A salida está Colombia, que oferece hoje café colombiano. A salida do Audito Comster, só 15 minutos. A salida do Audito Comster, só 15 minutos.